Música Agora, na época que eu comecei a mexer com aquário, eu estou com 56 anos, a gente mexia com isso, mas eu via que os aquários marinhos que vinham para o Brasil, a mesma tecnologia que vinha naquela época, a gente não tinha essa quantidade de invertebrados, corais moles, esponjas e não sei o que, que hoje a gente vê aqui. E eu conheci algumas pessoas lá fora do Brasil e aqui também, que reproduzem coral que nem eu reproduzo planta suculenta. O cara quebra um pedaço do coral, fixa numa base, quando você vê uma muda de coral, e eu não tinha essa noção de que era tão possível fazer isso. Então, realmente eu acho que tem um pouco de mito em cima de aquário marinho, não tem? Que é muito difícil de mexer, que é muito difícil, que é muito complicado. Acredito que seja mais simples do que a gente imagina. O aquário de água salgada, ele é mais estável, né? E tem três coisas que tem no aquário de água salgada que o de água doce não tem. Primeiro, você tem os skimmers, né? Que são aqueles aparelhos que tiram, tira quase que uma graxa da água, né? Ele tira proteína que está dissolvida na água, tudo mais. Mas um skimmer bom, um filtro, que a gente chama de filtro, mas é um separador de proteína, tira uma lata de Coca-Cola por semana, sabe? Nossa, eu não tinha essa noção. Isso no aquário de água doce não tem. Outra coisa são as cerâmicas, né? No aquário de água doce você geralmente tem um filtro que é uma caixa de passagem, que tem cerâmica para fixação de bactérias. É que seria a biologia do aquário, né? É isso, a pessoa chama isso. É o termo popular que se encaixa perfeitamente, a biologia do aquário. No aquário de água salgada as rochas são tão porosas que elas são a cerâmica. Então isso é uma baita ajuda. Então por isso que eles chamam de rocha viva? Eles chamam de rocha viva porque com o tempo acaba colonizando um monte de bactéria nela. Você pega uma rocha, qualquer rocha num aquário de água doce, senão também fica viva, então acaba criando bactéria nela. Sim, entendi. Outra coisa interessante também é a quantidade de peixes que você põe no aquário de água salgada. No aquário de mil litros, quantos peixes de água doce você põe? Duzentos. No aquário de água salgada de mil litros, eu tenho aqui exposto na loja, não tem dez peixes. É uma relação que acaba tornando o aquário um pouquinho mais fácil de ser mantido. Mas o único ponto é que ele é mais caro mesmo, né? Você pega uma água da... Quando você trocar a água do seu aquário de água doce, você pega a água da rua, tira o cloro, certo pH. Um aquário de água salgada, você tem que acrescentar sal e tudo mais, acaba ficando um pouquinho mais caro. Uma dúvida que eu tenho, assim, que também, assim, como eu tenho algumas páginas de internet e tal, pessoas me perguntam muito, e esse é um assunto que eu não domino no aquário marinho. Por isso que eu estou te perguntando, porque eu estou aprendendo e posso repassar para a galera. A questão de evaporação de água, porque a água do aquário marinho evapora, mas o sal fica. Então, teoricamente, a água vai evaporando e a salinidade iria aumentando. Antigamente, a gente fazia a compensação de água doce com um densímero que estava flutuando, assim... Ainda, em alguns casos, se faz, assim. Hoje, o aquário de água salgada chegou no nível de automação. Ainda tem muito o que evoluir, obviamente, porque é um hobby que está sempre em evolução. Mas hoje você tem sensores de nível que detectam quando a água está evaporando, que acionam alguma bomba, alguma coisa, que faz uma reposição automática, tá? Existem casos muito mais simples, tá? Que não envolvem nenhuma tecnologia, e sim mecânica, física mecânica. Você põe uma caixa de água doce e põe uma boia, uma boia qualquer, privada mesmo, né? Quando abaixa o nível, ela cai e a água doce vaza para dentro do sistema. Por exemplo, eu fiquei impressionado com esse lago que você tem aqui. Você tem um lago marinho aqui, lindo, com invertebrados e com peixe. Eu falei, caramba, tão aberto assim deve ter uma super evaporação. Tem uma evaporação, mas é engraçado, vamos lá. A loja fica aberta seis dias por semana, né? Então, domingo a gente tem o costume de vir aqui e ver se está tudo bem, né? Alimentar os peixes e tudo mais. A loja é fechada, né? Então, a gente está falando que ela fica fechada do sábado, seis horas da tarde. Tem dias que eu venho domingo à noite aqui. Não, te juro, aqui não fica úmido. Não, né? Por aí que pareça. O que aumenta, obviamente, é a umidade relativa do ar. Então, você tem uma evaporação devido a isso, mas deve ter uma taxa de evaporação grande. E a gente vai... Como é muito grande o sistema, né? A gente não tem como fazer automaticamente. A gente mede a densidade e joga água doce direto no sistema. Legal. A gente deu sorte, né? Porque esse lago calhou de bater sol, né? Então, deu para a gente colocar até bastante coral nesse lago também. Porque é por causa da luminosidade. É. Ele é mune à chuva, né? Pelo fato de ser indoor, né? E ele também tem essa parte da luminosidade da rua, né? Que vem. A gente já montou muito o lago, assim, embaixo de escada, cara. Sabe que liso? A cara vai subir a escada, aquela escada que sobe. Sim. Aí tem aquele espaço embaixo que nem sabe o que fazer. A gente já montou. Aí a iluminação, nesses casos, foi artificial. Mas ficou muito legal também. A gente sabe que grande parte dos peixes que a gente vê nos aquários hoje, exuberantes, lindos, maravilhosos, são peixes coletados. Eu acredito que cada país de onde originam esses peixes deve ter uma legislação de quantos animais podem ser coletados, qual espécie que pode ou não. Agora, a sobrevida desses animais em cativeiro, assim que eles chegam, existe uma lenda de que os peixes marinhos viviam muito pouco. Eu já fui em alguns lugares, graças a Deus, aqui eu não vi isso, mas onde você vê peixes muito magros e você vê que aqueles animais não estão bem. Aqui eu vi cada lapa de peixe largo aqui e eu falei, nossa, estão muito bem alimentados. As rações que hoje são fabricadas a nível mundial, super ilegal a necessidade desses peixes? E vocês também fazem como alimentação com alimento fresco, tipo camarão, filé de peixe, verdura? Suplementa, porque tem peixes assim que vêm e não comem as comidas em flocos, precisam de um costume, adquirir o costume, né? Mas as sensações de flocos hoje são sensacionais. São boas. A maioria dos peixes aqui nos acordos de demonstração nossos tem 20 anos, que é o tempo da loja. Pois é, isso que eu fiquei impressionado. Tem peixes aqui que tem 20 anos de idade aqui com vocês. Com a gente. A gente não sabe a idade anterior do cara. Vieram pequenos, mas estão aqui há 20 anos. Isso eu te garanto. Eu tenho fotos da inauguração da loja 20 anos atrás e os peixes vários são os mesmos. Estão vendo, pessoal? A gente tinha muita impressão de que o peixe é uma coisa descartável que vive pouco. O pessoal acha que o peixe morre. E não é, né, cara? O peixe vive bastante. Vamos lá. Um ambiente ideal do aquário, o que o peixe encontra? Ele encontra água limpa, comida, não à vontade, mas uma quantidade muito maior do que ele teria até na natureza. É, não está competindo tanto assim também para conseguir. E não teria predadores naturais. Quer dizer, é uma situação que ele não encontra na natureza. É confortável, né? É confortável. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.